Tem alguma dúvida sobre saúde da criança ou do adolescente? Vem com a gente que aqui a gente sempre responde essas dúvidas. Olá, família Criari! Bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Criari Pediatria. Hoje nós vamos apresentar o nosso Doutora Responde, que é uma série em que nós respondemos diversas perguntas que nós recebemos tanto aqui no YouTube e também nas nossas outras plataformas. No Instagram, no Facebook, nós temos um grupo de pais e de mães lá no Facebook. A gente deixa linkado aqui pra vocês, se vocês quiserem entrar. Que lá a gente responde dúvidas, perguntas, a gente vai conversando sobre diversos temas aí, tanto da saúde da criança quanto do adolescente. Hoje nós vamos receber uma dúvida que nós recebemos lá no nosso Instagram. Não conhece nosso Instagram ainda? Segue lá, que lá tá bem bacana. A gente faz nossos stories, colocamos vários posts sobre a saúde da criança e do adolescente. É bem legal. O que a gente recebeu hoje? Vamos lá. É uma pergunta da Aline. A Aline perguntou o seguinte. Sobre a dermatite atópica, o que é isso? O que a criança pode e não pode comer e usar? Aline, muito obrigada pela sua pergunta. Já dei uma adiantadinha lá na resposta, certo? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é dermatite atópica? A dermatite atópica é uma condição muito comum aí na infância. Ela é uma reação de pele. A pele vai ficar aí cheia de bolinhas vermelhas, como se fosse aí uma reação alérgica. E na verdade, a dermatite atópica, a atopia, se diz respeito justamente a isso. A um tipo de alergia. É uma reação que o organismo pode apresentar a diferentes agentes e muitas vezes esses agentes não são nem identificados. A dermatite atópica é uma condição às vezes relacionada com rinite, com asma e não tem uma causa propriamente dita. O que é mais difícil, torna o tratamento aí bastante complicado, né? É um tratamento aí crônico e contínuo. Na pediatria, a gente tem que lembrar bastante da questão da proteína do leite. É muito comum as crianças hoje terem alergia à proteína do leite de vaca. Se a criança tá exposta continuamente a essa proteína e ela tem alergia, ela vai ter sintomas como, por exemplo, a dermatite atópica. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem como é que se trata essa dermatite atópica, que tipo de lesão que é, que tipo de reação de pele que é. Enquanto a criança estiver submetida aí a esse agente, ela vai ter esse tipo de reação. A gente fala do leite porque um dos critérios diagnósticos pra gente fazer o diagnóstico da alergia à proteína do leite é a presença dessa dermatite. Mas existem outros tipos de dermatite, é relacionada aí a outros agentes e também, por exemplo, na pediatria super comum, a dermatite de fraldas, o bumbumzinho da criança que fica lá todo vermelho, todo empupocadinho, é uma manifestação também de dermatite, não dermatite atópica nesse momento. O que pode e o que não pode comer? Depende, depende muito do quadro. A gente sempre fala pra evitar ao máximo as coisas mais artificiais, que tem corantes. Então, danoninhos, biscoitos, refrigerantes, balas, pirulitos, tudo que tem aí corante, aquele corante vermelho, aquele corante amarelo, eles são aí prováveis de causar aí uma reação alérgica, de piorar esses quadros. Esse a gente fala aí pra evitar pra todo mundo, inclusive, né, quem não tem nenhuma condição de base, porque não é saudável consumir esses alimentos, com frequência, só de vez em quando. Mas, é... daí as outras coisas vão depender da criança. Então, se ela tem uma alergia à proteína do leite, ela não pode consumir leite. De repente, uma outra pode consumir sem problemas. Então, isso depende. O que usar na pele, que a Aline perguntou aqui também, bastante hidratação. E tem que hidratar com substâncias neutras, hidratantes neutros. Então, não pode ter cor, não pode ter cheiro, tem que ser o mais leve possível. E passar bastante em abundância, porque a hidratação da pele é um dos pilares aí do tratamento. A dermatite atópica, ela pode complicar, tem alguns momentos que ela tá mais exacerbada, muitas vezes relacionadas com condições até emocionais. Em alguns momentos, ela pode estar mais leve, ela pode melhorar com a idade, tá? Tudo isso vai ter que aí ser realmente acompanhado. É uma condição que precisa de um acompanhamento e de uma avaliação individualizada pra identificar o que que tá acontecendo. É... ficaram dúvidas? Certamente ficaram. Esse tema é um tema bem complexo, bem... bem comprido, né? A gente falou aqui muito em linhas gerais. Então, se você ainda tem dúvida, comenta aqui pra gente, deixa escrito sua dúvida, que nós vamos responder. Se gostou do vídeo, já curte. Não se esquece de se inscrever no canal, pra você receber aí outras... É... outras respostas, de perguntas de outras pessoas. Às vezes a dúvida de outro também é a sua dúvida. Então, dá uma procuradinha aqui, não deixa de olhar no nosso canal, que a gente já tem publicado. Tá certo? Bom, por enquanto, obrigada e até breve. Tchau, tchau.